Vamos formar uma roda que é pra madame trocar de roupa. Vocês me desculpem, mas eu não quero tomar banho. Vai tomar banho, se limpeza não faz mar pra ninguém. Vamos formar uma roda porque a madame tá com vergonha. Homem pra fora e mulher pra dentro. Bom, vamos subir, né, que já é tarde. Não é melhor irmos no nosso carro? Sim, porque esse já está lotado, né? Que lotado, nada. Você não sabe quantos quilos de linguiça eu já carreguei aí. Minha dona, aqui tem lugar, é só a gente se apertar um pouquinho. Não, não, não se incomoda, nós vamos no nosso carro. Escuta, no nosso carro pra quê? Pra que vocês vão gastar mais gasolina? Já vai esse. Vai, dá um jeitinho pra madame subir. Espere, nós vamos no nosso carro. Pra que incomodar vocês? No nosso carro nada, velho. Aí cabe você também. Bota o velho pra lá. Ah, mas tu mesmo, estamos todos juntos. Visto, é só. Óbvio, eu não vejo. Ah, mas é. É boa, é muito boa. Isso, 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 isso. A nossa turma é boa. É boa, é muito boa. É boa, é boa, é boa. É boa, é boa, é boa. A nossa turma é boa. É boa, é boa, é boa. Boa! Que beleza de sol! Pega! Tá bom! Ah, não vou comer agora, vou tomar banho primeiro! Ninguém está te chamando! Vamos, vamos, vamos! Vamos indo! Vocês não devem! Vamos de festa! Vamos! Vamos tomar banho antes que a água esfria, gente! Vamos! Que família! Coitado do meu filho! Eu não vou tomar banho! Está aqui a melhor hora de fazer! Seu Luiz, o senhor vai se divertir hoje como nunca se divertiu na sua vida! Eu também acho! Seu Gustavo, nós vamos procurar um hotel! Procurar hotel pra quê? Nós não vamos passar a noite aqui! Bom, mas não tem lugar pra trocar de roupa, comer alguma coisa, não é? Está claro! Ah, nesse a gente dá um jeito! E pra trocar de roupa é fácil! E pra comer, nós trouxemos um montão de comida aí que vai sobrar tudo! Se vocês quiserem, podem começar a casar o peito desde já, tá bom? Ô, Carmela, dá uma panela de pastéis aí! Já vai! Puxa! Você nem chegou! Já vai comer! E você pensa que uma viagem dessa não abre apetite? O meu estômago está roncando mais do que cuica no dia de carnaval! Olha aí! Está fresquinho! Ela fritou ontem de noite! Não quer? Me dá um sanduíche, por favor, hein? Mas como está gostoso? Obrigado! O seu bicho deu uma sede! Dá uma laranja! É, sim, eu dou! Olha, já que a senhora não quer comer, nós vamos fazer uma rodinha pra trocar roupa e tomar um banho de mar! Não, isso nunca! Ah! Ei, pessoal! Vem cá! Dudu! Pierre! Pierre! Vem pra cá! Vamos fazer uma roda! Vamos formar uma roda que é pra madame trocar de roupa! Vocês me desculpem, mas eu não quero tomar banho! Vai tomar banho se limpeza não faz mar pra ninguém! Vamos formar uma roda porque a madame está com vergonha! Homem pra fora e mulher pra dentro! Todas as tardes a quem amava eu ia ver Era o destino que me empurrava para sofrer Dona Mariene, venha dançar um pouco! Não, minha filha, me perdoe! Eu não me sinto bem! Por favor, participe da nossa alegria! Não, não, eu não quero! Ela cantava assim Mocinho lento, vai caminhando Não para não, que tem gente olhando A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa Fez um ranchinho Tão bonitinho Pra nós morar Mas o destino Cruel mesquinho Quis derrubar Tudo acabado e agora no caminho Da minha vida a recordar Parece que a mãe do noivo não está gostando muito da história Parece que a mãe do noivo não está gostando muito da história Eu não sei porquê Nós estamos fazendo tudo para agradá-la É uma enjoada Sabe que ela queria ir comer no hotel? Hum, bela comida ela ia comer lá Antipática Não para não, que tem gente olhando A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa A mãe é boa, mas o pai não presta Vai dando fora, diz que acabe a festa Aqui eu não fico mais, eu vou-me embora Está bem Sua mãe saiu daqui muito aborrecida, Pierre Vamos procurá-la? Vamos 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 É de manhã, vou trabalhar